Não, é na cama que vamos resolver as nossas brigas Mas pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Não, é na cama que vamos resolver as nossas brigas Mas pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexta mais sexo, sei amor Nunca mais sexo, sei amor